O que eu tenho capacete, porque eu vou estar entre o DAT e o Marçal, por outro lado. Então, essa é a primeira postura que eu quero ter. Mas, acima de tudo, eu venho para os debates para poder apresentar proposta para o povo de São Paulo. Para poder apresentar o que a gente quer para os próximos quatro anos. A lacração, o meme, a baixaria, faz um barulho danado. Mas tem prazo de validade. Daqui a algumas semanas, ninguém vai mais lembrar disso. Agora, quem espera na fila da UPA para ser atendido, um ano para fazer uma hemoscopia, as pessoas que têm uma educação na cidade mais linda do Brasil, que caiu de segundo lugar para vigésimo primeiro na alfabetização na idade certa, os professores que não estão sendo valorizados na cidade, todas essas pessoas estão preocupadas com os próximos quatro anos. Não com o engaiada de debate. Essa é a minha preocupação, não é disso que eu vim falar aqui hoje. Presidente, como é que o senhor vai ver o aumento do prefeito Ricardo Nunes entre o eleitorado mais pobre, até dois salários mínimos? Ele abriu 11 pontos de diferença. Eu fico muito satisfeito que o Dataforha de ontem mostrou que o único candidato que cresceu, como os nossos, todos os demais, permaneceram estagnados no mesmo lugar, crescendo inclusive três pontos da espontânea. É o voto mais consolidado. Eu tenho certeza que isso vai se traduzir na urna no dia 6 de outubro. Porque a nossa candidatura é aquela que tem compromisso de verdade com a mudança, com a vida do povo de São Paulo. Objetivamente, nós temos, entre hoje os candidatos mais competitivos, o eleitor vai tomar uma escolha. Quem acha que está tudo bem, que a cidade está maravilhosa, que São Paulo está no lugar que merece, que acha que a propaganda do Nunes reflete a verdade da cidade, ou concorda com o Ricardo Torres. Quem quer retroceder, jogar a cidade no abismo, no atraso, tem a opção do Marçal. Quem quer uma mudança de verdade, responsável e com compromisso do povo, um compromisso do futuro, um preparo, uma mudança que faça o povo da cidade mais rica do Brasil viver melhor, vai comigo e falam. Obrigado, gente. Obrigada.